Cresça, desapareça da minha frente Cresça, desapareça da minha frente Já dizia o poeta carpinteiro Pra construir uma mesa tem que matar Uma árvore inteira, uma árvore inteira Uma árvore inteira, uma árvore inteira Já dizia o poeta brasileiro Poeta também tem fome E pra matar a sua fome sem dinheiro E pra matar a sua fome sem ter dinheiro A sua fome por dinheiro E pra matar a sua fome sem ter dinheiro Vendendo versos de amor por um trocado Trocando canções por pétalas de uma flor Que nem desabrochou, que nem desabrochou, que nem desabrochou Foi procurar cabrochas pra consolar Se embebedou, na rua dormiu E quando acordou, e quando acordou, e quando acordou Parecia um sonho irreal Catando as migalhas no chão Umas moedas, seu chapéu velho E um pedaço da flor Poetas não querem dinheiro Poetas não querem dinheiro Poetas não querem dinheiro Poetas não querem dinheiro Poetas não querem dinheiro, não Poetas querem o mundo inteiro Já dizia o poeta maluqueiro Lagrão que rouba ladrão Tem cem anos de perdão Troca-se um velho coração Por meio quilo de nervos de aço Vende-se um pobre coração Em pagamento sem juros ou no cartão Meu pobre coração, meu mole coração Feito em pedaços, escritos num cartão Meu pobre coração, meu mole coração Meu velho coração Troca-se um pouco de harmonia Por um punhado de palavras de perdão Uma ideia, uma mensagem, uma iluminação Meu pobre coração, meu mole coração Feito em pedaços, escritos num cartão Meu pobre coração, meu mole coração Meu velho coração Pobre poeta, ninguém entende Seu universo Meu velho coração, meu irmão Meu velho coração, meu irmão Meu velho coração, meu irmão